Se você tem uma história, uma experiência com o Arena, se o Arena do Futuro foi usado por Deus para abençoar sua vida, para ajudar você a tomar uma decisão, conte pra gente, liga pra cá ou mande uma mensagem no seu e-mail pra cá, nós temos os contatos todos da Novo Tempo à sua disposição, conta pra gente o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem feito na sua casa. Isso poderá ser um instrumento para tocar outras pessoas e salvar outras pessoas. O nosso testemunho é um poderoso evangelismo, é uma maneira de pregar a palavra de Deus também. O nosso programa está em todas as redes sociais, no facebook, facebook.com.br, Arena do Futuro, ali você tem vídeos, histórias, testemunhos e de vez em quando fazemos uma live. Entramos ao vivo, transmitimos um evento, uma pregação e fazemos aquele programa Chega Mais Perto. A cada quatro meses, cada três meses, fazemos um daquele. Então, fique atento às nossas redes sociais. No Twitter, você já sabe, arroba Arena do Futuro e também no nosso Instagram, arroba Arena do Futuro. E nós sempre oferecemos aqui um curso bíblico, pra você ampliar os estudos, pra você conhecer melhor a palavra de Deus e nós preparamos o DVD A Verdade. Esse DVD está disponível no YouTube, ali você tem todo ele pra você assistir, pra você baixar, pra você enviar o link pros seus amigos. É uma forma também de evangelização. Youtube.com.br, Pastor Luiz Gonçalves. Ali você tem todo esse material. E eu quero mandar um abraço pros amigos da rádio. Toda a rede de rádios, Adventistas, Novo Tempo, transmitem o Arena. Que Deus abençoe a você, ouvinte da rádio Novo Tempo. E agora sim, estamos prontos para começar o tema de hoje. Prepare o seu coração. Já estamos preparadíssimos para começar o estudo da palavra de Deus. E hoje vamos falar a verdade sobre a morte, o estado do homem na morte. Esse é um tema que vai mexer com todos vocês. A Bíblia já está aqui, você também deve estar preparado com a sua, ou quem sabe com o seu material eletrônico pra acompanhar. Porque hoje queremos saber o que a Bíblia diz sobre a morte. Pensa num assunto que é tão discutido no meio religioso no mundo inteiro. Porque esse assunto desperta interesse em todo mundo. Porque todos nós um dia vamos morrer. E há uma grande discussão e uma grande questão aí sobre o que acontece depois da morte. E por isso nós trouxemos esse tema aqui para o Arena. A primeira coisa que você precisa entender. A morte tem a última palavra? Resposta, não. Não tem. A última palavra só Jesus tem. A última palavra tem aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Sim, em Jesus podemos confiar. Agora, existem várias crenças, várias ideologias, várias filosofias sobre o estado do homem na morte. Existem aqueles que pensam que a pessoa morre, morre só o corpo, mas a alma continua viva. A alma pode ir para o céu, pode ir para o inferno, ou pode ir para o purgatório, um estágio intermediário. Existem outros que creem que quando a pessoa morre, morre o corpo, mas sai um espírito. Esse espírito é uma entidade que pode ir para o mundo dos espíritos, pode ir para um lugar bom, ou pode ir para um lugar ruim. Esse espírito pode, inclusive, se manifestar numa sessão espírita, num centro, em algum tipo de reunião espiritualista. Esse é um outro grupo de pessoas que pensam assim. Mas existem também aqueles que pensam e creem na reencarnação. Aqueles que acham que a pessoa morre, morre o corpo, mas ela continua viva em espírito, e que um dia ela pode reencarnar. E essas pessoas acreditam que um bebê que nasce no Brasil pode ter sido uma pessoa importante da Grécia, uma pessoa importante do Império Medo-Persa, ou de Roma, ou até mesmo do Egito, ou de outro lugar qualquer. Então, existem crenças variadas, mas tem um princípio bíblico que precisa ficar claro para você. A Bíblia é muito clara quando fala deste assunto. E por esse motivo, eu quero lhe convidar a ler comigo um pouco alguns textos da Palavra de Deus. Vamos começar por Gênesis. Gênesis, logo na criação, nós temos que saber como foi que Deus criou o homem. Será que quando Deus fez o homem, Deus fez o corpo, depois Deus colocou uma alma, depois colocou um espírito, depois foi colocando entidades dentro do homem? Será que nós temos alguma entidade dentro de nós mesmos? Vejamos o que diz Gênesis 2, verso 7. Assim. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja como esse texto é importantíssimo. Ele diz que Deus fez o homem de duas matérias. Fez o homem do pó da terra, e acrescentou o fôlego de vida. Esse fôlego foi o sopro, o sopro do Todo-Poderoso, o sopro de vida. Quando Deus fez o homem, fez o homem com as mãos, Deus foi fazendo o corpo humano do barro da terra, e depois que terminou de fazer, estava ali o corpo pronto, tudo pronto, mas não havia vida. Então, Deus sopra no nariz do homem, e Deus faz um milagre, e aquilo que era terra, aquilo que era barro, se transforma em carne e osso, e então os olhos se abrem, o cérebro passa a funcionar, o sangue passa a circular nas veias, e assim os órgãos todos começam a funcionar, como nós estamos aqui hoje, carne e osso, e tudo isso. Então, Deus fez o homem exatamente assim, da terra e do sopro de vida. E o texto termina dizendo, e o homem passou a ser alma vivente. Observando atentamente a expressão, o homem passou a ser, você precisa prestar atenção nessa palavra, ser. Porque a Bíblia não diz assim, o homem passou a ter alma. Não diz isso. Diz, o homem passou a ser alma vivente. Então, eu sou uma alma, você é uma alma, nós somos almas, viventes. Uma coisa é ser, outra coisa é ter. A Bíblia não diz que nós temos, diz que nós somos. Portanto, você é uma alma, eu sou uma alma. Então, nós não temos uma alma dentro de nós. E se não há uma alma dentro de nós, não pode sair uma alma quando você morre. Como é que vai sair uma coisa de você, se você não tem? Como é que vai sair uma coisa de dentro do ser humano, se essa coisa não foi colocada e não existe? Então, não pode sair. Tá bem? O homem foi feito da terra e do fôlego e passou a ser alma vivente. Certo? Agora vem a pergunta, alma morre ou não? Alma morre ou não morre? O que você me diz? Fala pra mim, morre ou não morre? A alma. Talvez você diga, pastor, a alma não morre. E talvez alguém fala, pastor, já entendi. A alma morre. Bom, vamos saber o que diz Ezequiel. Ezequiel capítulo 18 responde essa questão. Aqui, olha. Bem aqui. Ezequiel capítulo 18. Aqui já estamos. Vamos ler o verso 4. 18, 4. Diz assim. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai e também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma morre. Porque nós somos seres humanos que pecamos. Então diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma morre, de acordo com a Bíblia. Por que que a alma morre? Porque eu sou uma alma. Você é uma alma. Nós morremos. E se nós morremos, a alma morre. Agora, se você insistir em pensar que a alma é alguma coisa que tem dentro de você, aí a coisa vai para um outro caminho. Só que, biblicamente, você não tem uma alma dentro de você. Você é uma alma. E por isso, Ezequiel diz que a alma morre. Agora, quem foi que disse que a alma não morre? Quem foi que disse? Antes de mostrar para você, quem foi que disse que a alma não morre? Quem inventou essa doutrina, essa ideia? Eu queria só confirmar que a alma morre. Veja só o que Deus disse às duas primeiras almas criadas. As duas primeiras almas foram Adão e Eva. Certo? Vamos ver o que Deus disse a essas duas almas. Gênesis 2, versos 16 e 17. Diz, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus disse, certamente morrerás. E disse essas palavras para Adão e Eva, as duas primeiras almas viventes. Foi Deus quem disse, certamente morrerás. Ok? O homem pecou e justamente entrou a morte na vida humana. Agora, quem foi que disse, quem foi que inventou que a alma não morre? Vamos ver quem foi e como foi. Gênesis 3, verso 4. Diz assim, Então, a serpente disse a mulher, é certo que não morrereis. Então, resposta. Quem foi que inventou a doutrina de que a alma não morre? Foi Satanás. Ou seja, a Bíblia diz que Satanás usou a serpente para dizer a Eva, pode comer do fruto, pode pecar, pode transgredir, pode fazer o que você quiser fazer. Que certamente você não vai morrer. Eu garanto que você não vai morrer. Veja, Deus havia dito recentemente, que se ela comesse do fruto, ela morreria. Se eles comessem do fruto, eles morreriam. Deus disse, se entrar o pecado, certamente morrerás. E o diabo disse, nada disso. Pode comer, que certamente não morrerás. Então, o diabo fez uma contrafação. Ele fez um acréscimo na frase de Deus. Deus havia dito, certamente morrerás. O diabo colocou um não no meio e disse, certamente não morrerás. Esse acréscimo mudou o sentido da frase. Esse acréscimo mudou o sentido da mensagem. Por isso que lá em Apocalipse 22, 18 e 19, diz que nós não podemos acrescentar nada e não podemos tirar nada da palavra de Deus. Se alguém acrescenta, vai receber as pragas do Apocalipse. E se alguém tira alguma coisa, Deus vai tirar dela o direito à vida eterna. O assunto é muito sério. E o inimigo fez esse acréscimo. Colocou a palavra não na frase, na palavra de Deus e mudou o sentido da frase. A partir daí, surgiu essa doutrina de que alma não morre. E hoje, milhares e milhões de pessoas do mundo inteiro pensam que alma não morre. Por isso que existem manifestações, por aí espirituais, onde as pessoas acham que aquele espírito que apareceu, aquele espírito que desceu, é o espírito do pai, da mãe, do filho, da filha, de uma pessoa querida. As pessoas creem assim, mas estão crendo na doutrina da serpente. Porque a doutrina de Deus é, certamente morrerás. Ou seja, se a pessoa pecar, ela morrerá. E nós somos todos pecadores. Por isso, estamos sujeitos à morte. Então, de acordo com a Bíblia, o que acontece com a pessoa quando ela morre? Pra onde vai uma pessoa que morre? Vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o purgatório? Vai para o seio de Abraão? Vai para algum outro lugar? Vejamos o que diz Gênesis 3, Gênesis 3, verso 19. Esse texto é muito bom. Veja o que ele diz. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tordes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Percebeu? A Bíblia é muito fácil de entender. É clara. Agora, o texto diz, você foi criado do pó e quando você morrer, você vai voltar para o pó. Saíste do pó e ao pó tornarás. Você viu? O texto não fala assim, ah, você saiu do pó, mas quando morrer você vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para um lugar intermediário, ou vai para cá ou para lá. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz claramente, no verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Portanto, quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura. O que é que sai dela? Quando ela morre, sai o que dentro dela? Só pode sair alguma coisa que foi colocada dentro dela. E o que é que Deus colocou dentro do homem, quando Deus fez o homem? O sopro de vida. O sopro. Entendeu? O fôlego de vida. Isso Deus colocou. Então, quando a pessoa morre, o que é que sai dela? Sai esse sopro de vida. Ou seja, a pessoa dá o último suspiro, e aí cai, e morre. Se a pessoa tapar o nariz e a boca, e parar de respirar, ela morre. Porque o que faz a pessoa estar viva, é a respiração. É o ar. Se ela para de respirar, ela morre. Não suporta. Então, veja, quando a pessoa morre, ao invés de você pensar assim, sai uma alma, ou sai um espírito, uma entidade, por que você não diz assim, sai o fôlego de vida? Que é o que diz a Bíblia, é o que diz a palavra de Deus. Está bem? Está claro para você? Ok. Agora, existem, claro, se você for entrar um pouco mais a fundo no assunto, vai perceber que a palavra alma, ela tem vários significados. E a palavra espírito, também tem vários significados. E só para você ter uma ideia, o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, e também no capítulo 12, trata um pouco desse assunto. Em alguns versos da Bíblia, Deus chama o fôlego de vida de espírito, mas o espírito com e minúsculo, ou seja, não é uma entidade, é o sopro de vida mesmo. É que às vezes ele pode ser chamado de espírito de vida, que é o fôlego. Só que tem textos que usam a palavra espírito, e tem textos que usam a palavra respiração, ou a palavra fôlego de vida. Falando em Eclesiastes, falando em Salomão, veja o que ele escreve no livro de Eclesiastes, sobre esse assunto. Vamos para Eclesiastes 9, capítulo 9, está bem aqui, e vamos ver os versos 5 e 6. O verso 5 diz assim, Porque os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Texto mais claro do que esse não tem. Ou seja, o vivo sabe que vai morrer, é claro, mas o morto não sabe nada, porque o morto não vê, não escuta, não anda, não se manifesta, não volta para a casa que morava, não aparece na igreja, não senta no sofá da apresentadora, não se manifesta numa sessão espírita. Ou seja, o vivo sabe que vai morrer, mas o morto não sabe nada. Ele está morto. E o texto bíblico é claro quando diz assim, o verso 5 diz assim, Nem tampouco eles terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Veja, isso é muito claro. Agora, o verso 6, ele elimina qualquer possibilidade de reencarnação. Ou seja, a doutrina da reencarnação não tem o apoio bíblico. E o verso 6 deixa isso bem claro. Eu vou ler para você. Eclesiastes 9, verso 6. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Veja, ele diz a Bíblia que os mortos, para sempre, não vai ter mais lugar, não vai ter mais espaço, como diz o verso 6, não vai ter parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Mostrando que a pessoa quando morre, ela não volta para ter mais uma parte. A reencarnação prega que a pessoa, ela pode reencarnar para cumprir algo que ela não cumpriu. Então, nesse caso, a pessoa teria uma parte. Mas o texto bíblico diz que a pessoa quando morre, ela, os sentimentos acabam. E diz assim, e essa pessoa não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Entende? Então, isso está claro. Quando a pessoa morre, vai para a sepultura e ali fica esperando a ressurreição. Haverá ressurreição para os fiéis e para os infiéis, para os justos e para os ímpios. A diferença é que a ressurreição dos justos ocorrerá na volta de Jesus e a ressurreição dos ímpios ocorrerá depois do milênio. E outra diferença, os justos ressuscitarão para a vida eterna e os ímpios ressuscitarão para a condenação eterna. Para o juízo final. Certo? Para confirmar isso mais ainda, eu chamo você para Jó. Para o livro de Jó. O livro de Jó, no capítulo 7, nos ensina uma lição extraordinária. Jó 7, versos 9 e 10. Ouça. Tal como a nuvem se desfaz e passa, Aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Esse texto aqui, ele elimina qualquer possibilidade da pessoa falar, ah, eu vi meu pai que já morreu, apareceu à noite, apareceu no quarto, apareceu não sei aonde, balançou a cortina, eu fiquei todo arrepiado, olha, tem alguém aqui e tal. Quer dizer, pode ser que tenha alguém, mas que não é a pessoa que morreu, não é. Não é teu pai, não é tua mãe, não é teu marido, não é tua esposa, não é teu filho, não é tua filha, nada disso. A pessoa que morreu, ela está morta. Ah, mas vamos lá em tal lugar que tem um homem que recebe os espíritos mortos e ele pode, o espírito do seu filho pode entrar nele e você pode conversar com o seu filho. Isso aí não existe, ok? Isso não é bíblico, isso não existe. Agora, pode ser que alguém viu alguma coisa em casa? Pode ser. Pode ser que algum, algum espírito se manifestou em alguma reunião? Pode ser. Mas não é a pessoa que morreu, é o inimigo. O inimigo de Deus é que usa esse artifício para tentar defender uma mentira que ele estabeleceu lá no Éden. A mentira qual é? Certamente não morrerás. Como ele disse que certamente não morrerás, então ele cria essas várias, esses vários artifícios, ele aparece em fórum de quem morreu, ele imita a voz da pessoa que já morreu, ele imita várias coisas da pessoa que já morreu. Inclusive, às vezes a pessoa está, um espírito está no corpo de um líder religioso qualquer e a pessoa, a mãe ou o pai ou a pessoa está lá sentada e começa a conversar com um senhor ou uma senhora de idade que está recebendo um espírito de um filho ou de uma filha, aí supostamente, e a mãe ou o pai, a pessoa que está lá, fala assim, filhinho, é você? E tem um grande homem ali, um marmanjo sentado, falando na vozinha de criança. Aí a mãe ou o pai fala assim, filho, se é você, então me fala alguma coisa particular, que só você e eu sabemos. Qual a cor do seu brinquedo tal? Qual a cor da boneca tal? E aquele homem que está recebendo o espírito, fala, minha boneca preferida é essa, ou meu carrinho preferido é esse, e tal lugar, eu fazia isso. Aí a pessoa começa a chorar, é meu filho mesmo, porque sabe disso. Ei, 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 paremos um pouquinho. Não seja assim tão ingênuo, porque na verdade, o inimigo pode fazer isso. A Bíblia diz, a Bíblia diz no livro de Coríntios, que o inimigo pode fazer isso. E nós temos que tomar muito cuidado, porque de acordo com a Bíblia, a pessoa quando morre, vai para a sepultura, e ali ela permanece, esperando a ressurreição. Tá certo? Ela não vai para nenhum outro lugar. Aliás, aliás, escuta isso aqui, aliás, se a pessoa morresse, fosse para o céu, ou para um outro ambiente interessante, aqui entre nós, não seria vantagem morrer? Não seria? Porque a coisa está feia aí, não está? Aí fora. Seria interessante morrer. Bom, se você tem certeza que a pessoa quando morre, se ela for boa, ela vai para o céu, é melhor morrer do que viver, ué. Agora eu pergunto, você quer morrer? Hã? Eu não quero. Você quer morrer? Não, você não quer. Sabe por que você não quer? Porque você não tem certeza se vai ou não vai para esse lugar que estão falando. Tá certo? É muito simples. Então, na verdade, é o seguinte, Jesus vai voltar, e aí sim, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os ímpios, depois do milênio. Isso é bíblico. Um para a vida eterna, o outro para a condenação eterna. Mas a Bíblia deixa isso bem claro, que a pessoa quando morre, vai para a sepultura, e ali permanece até o dia da ressurreição. Ah, mas alguém foi cremado. Não tem problema. Ah, mas morreu numa explosão de avião, caiu no oceano. Não tem problema. Toda pessoa que morre, não importa como morreu, se foi cremado, se foi sepultado, se foi dilacerado, se não foi, toda pessoa volta para o pó, volta para a terra. Ninguém fica vagando. Todo mundo volta para essa terra da onde ela saiu. Entende? Isso é ponto bíblico, não se discute esse assunto. Agora, presta bem atenção num detalhe importante. Lembra da história de Lázaro? Lembra, né? Então, Jesus quando chegou ali na sepultura de Lázaro, conforme a família havia chamado, então Jesus chega quase uma semana depois. E Jesus vai ao cemitério e diz assim, eu não disse a vocês que se creres verão a glória de Deus. Jesus faz uma oração, olha para a sepultura e aí vem um ponto. Jesus olhou para a sepultura ou Jesus olhou para o céu? Lázaro era amigo de Jesus ou não era? Sim, era amigo. Se Lázaro era amigo de Jesus, segundo as teorias que as pessoas têm, Lázaro deveria estar aonde? No céu, né? Porque é amigo de Jesus. E então Jesus teria dito, caso estivesse no céu, Jesus teria dito assim, Lázaro! E Jesus olharia para o céu e diria, Lázaro, ei, desce. Certo? Mas Jesus não fez isso. O que Jesus fez? Olhou para a sepultura e falou, Lázaro, vem, vem para fora. Onde estava Lázaro? Lá dentro, da sepultura. Jesus não falou para Lázaro, sobe, e nem falou, desce. Falou assim, Lázaro, vem para fora. Entende? Então Lázaro estava morto ali. Aliás, se Jesus, se Lázaro estivesse no céu e Jesus tivesse dito, Lázaro, desce, bom, seria uma incoerência. Seria inclusive um erro tirar Lázaro do céu e trazer para cá de novo. imagina, não faz sentido. Bom, primeira coisa, Lázaro não estava no céu. Segunda coisa, Lázaro estava na sepultura e isso mostra exatamente a mensagem da palavra de Deus de uma maneira total como estamos apresentando. Eu quero dizer uma coisa para você, não tenha medo da morte, tenha medo de pecar contra Deus, não tenha medo de morrer, porque todos nós um dia vamos morrer. O que temos que entender e colocar no coração é nos preparar para a morte, nos preparar para a vida eterna, nos preparar para a volta de Jesus. Entendeu? Eu quero te mostrar um último versículo e para mostrar esse versículo eu quero convidar você a sentar comigo aqui no meu sofá. Vem para cá, vamos então conversar um pouco sobre isso. Aqui, deixa eu abrir aqui, arrumar minha gravatinha. Ok, vem para cá, chega mais perto. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja, isso é bíblico, nós cremos na ressurreição. Agora, o texto que eu queria mostrar é o que está em Tiago. Vamos para Tiago, no capítulo 4. Tiago, Tiago, capítulo 4, verso 14. Veja que texto impressionante. A gente poderia ler, inclusive, o verso 13 e também o verso 14. Esse texto diz que a nossa vida é assim, passa muito rápido. É como a neblina que aparece e logo desaparece. E o texto também diz, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ok? Ninguém sabe. Já que você não sabe o que vai acontecer amanhã, é importante hoje estar com Deus. Hoje, estar com Jesus. Hoje, andar com Jesus. É fundamental que você ande com Jesus e esteja nos braços dele, andando nos passos dele. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, não deixe para amanhã a decisão de seguir Jesus hoje. Não deixe para amanhã a decisão de ser batizado. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Deus está chamando você justamente para isso. Porque hoje estamos vivos, amanhã não sabemos. Hoje estamos aqui e amanhã, onde estaremos? Que garantia você tem de que na semana que vem você vai estar aqui? Ou o mês que vem vai estar aqui? Ninguém de nós tem garantia. Por isso, nós não podemos deixar escapar as chances, as oportunidades. E hoje, Deus está chamando você para que você se prepare não apenas para o momento da morte, mas que você se prepare para a vida eterna quando Cristo voltar. E se você deseja se preparar, eu vou orar por você. E no dia da volta de Cristo, você vai encontrar os seus entes queridos que já morreram, se eles realmente morreram em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Parabéns por aceitar a palavra de Deus. Parabéns por tomar esta decisão. Feche os seus olhos. vamos falar com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos diante de Ti para Te louvar, para Te bem dizer, porque a Tua palavra ficou clara. Nós realmente entendemos essa mensagem. Descobrimos a verdade sobre o estado do homem na morte. Agora, a Tua palavra diz que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e que a nossa vida é como uma neblina que aparece e desaparece. Senhor, eu venho pedir uma bênção para essa pessoa que ora comigo. Esse homem, essa mulher, esse casal, esse jovem, esse adolescente, essa garota. Senhor, abençoe esta casa. O ouvinte da rádio, o telespectador da rádio, da TV e também o internauta. Cada pessoa que está ouvindo, vendo e orando comigo agora, que o Teu poder esteja sobre ela, que o Espírito Santo faça uma obra de salvação na vida de cada um. É o nosso pedido e a nossa gratidão em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.